Olá, meu nome é Elenice, eu sou professora da Rede Municipal de Itapevi e essa semana eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a décima semana de atividades do Link Lição de Casa. Vamos começar? Vamos começar falando da atividade de língua portuguesa. A atividade 1, ela pede que nós possamos ver esse texto, Entrevistando, dando continuidade ao tema de biografia e entrevista que nós já temos visto agora no segundo bimestre. Entrevistando, o trânsito é um conjunto de deslocamentos diários necessários para a locomoção dos indivíduos e conforme suas necessidades. Foram criados os meios de transportes a fim de facilitar o deslocamento. O crescimento da população mundial e a evolução dos meios de transportes obrigaram o homem a criar normas de trânsito visando a educação de motoristas e pedestres para o uso de veículos e vias. Escolha um motorista conhecido para ser entrevistado e descubra um pouco mais o que as pessoas pensam sobre o trânsito. Aqui nós temos um roteiro que vocês vão utilizar para poder fazer essa entrevista. Como que vai ser feita essa entrevista? Como nós estamos em período de pandemia, nós não podemos se ver pessoalmente. Então, se você tiver a opção de gravar essa entrevista ou de fazer por videochamada ou se você for entrevistar alguém mesmo da sua casa, tudo bem. Você usa este roteiro aqui que ele está pré-definido. Mas eu vou dar umas dicas a mais para vocês realizarem essa atividade. Elabore mais perguntas do que as que já existem no roteiro. Use a sua criatividade. Uma dica interessante é você inserir o tema do coronavírus, perguntando, por exemplo, o que mudou na rotina desse motorista devido à pandemia, como são os cuidados dele com a higiene agora, etc. Então, você tem um roteiro que está pré-estabelecido, mas você também pode elaborar mais perguntas para enriquecer a sua entrevista. Eu dei a dica aqui do coronavírus, porque a rotina de todo motorista mudou com a chegada desse vírus, né? Tem que tomar mais cuidado com a higiene, etc. Então, fica uma dica para vocês. Que tal fazer um vídeo dessa entrevista? Nós estamos trabalhando muito com a tecnologia nesse período de pandemia. Então, uma dica interessante é, com o seu próprio celular, se você quiser filmar essa entrevista, seria uma dica interessante para você. E depois você pode baixar um aplicativo de edição de vídeos, que é bem simples de manusear, e aí você vai ter o seu vídeo produzido por você mesmo, e quem sabe você não se inspira para ser um bom entrevistador. Vamos falar um pouco agora sobre as atividades de matemática. Onde vai ser abordado o tema Problemas de Multiplicação e as etapas na Resolução de Problemas. Atividade 1 Era meu aniversário. Pedi de presente um aparelho celular. Minha mãe e eu fomos até a loja e compramos o aparelho em 5 parcelas no valor de R$ 120. Qual será o valor desse celular? Essa atividade de matemática, ela nos faz pensar em formas diferentes de resolver problemas de multiplicação. Eu coloquei aqui duas formas de você resolver. O problema me diz que ela comprou o celular em 5 parcelas de R$ 120. Você pode fazer R$ 120, mais R$ 120, mais R$ 120, até chegar no valor de R$ 600, usando a soma. Ou, mais simplesmente, através da multiplicação, você pegar o R$ 120, que é o valor da parcela, multiplicar por 5. Você vai chegar ao mesmo resultado. O que eu quero deixar definido aqui é a forma mais fácil de você resolver um problema, usando a multiplicação. Um segundo probleminha. Em uma sala de cinema, existem 6 fileiras e, em cada fileira, há 10 poltronas. Qual o total de poltronas? Eu coloquei aqui a imagem da sala de cinema. Se você quiser resolver esse problema, você pode usar em inúmeras formas. Uma delas é contar uma por uma das cadeiras das poltronas do cinema. Vai dar um bom trabalho para você. Ou, você sabendo que existem 6 fileiras e, em cada uma delas, 10 poltronas, você vai colocar 10, mais 10, mais 10, mais 10 fileiras, até chegar à quantidade de 60. Ou, você vai multiplicar a quantidade de fileiras pela quantidade de poltronas. É um jeito muito mais simples. Você vai chegar no mesmo resultado. Ou seja, 10 fileiras vezes 6 poltronas. Vai dar 60 poltronas no total. Ou, 6 fileiras vezes 10 poltronas, que vai dar 60 poltronas, que é a quantidade total. A ordem dos fatores não altera o produto. Um pouquinho mais pra frente eu vou explicar melhor isso. Terceiro probleminha. Comprei um rolo de fio com 30 metros para fazer uma instalação elétrica. Vou precisar de mais dois rolos do mesmo tamanho para instalação. No total, quantos metros de fio irei utilizar? Esse probleminha eu não coloquei nem a solução por meio de contas. Por quê? Dá pra resolver através do cálculo mental, sim ou não? Olha só. Um rolo de fio de 30 metros. Mas eu vou precisar de mais dois rolos do mesmo tamanho. Quantos metros de fio eu vou utilizar? Você pode fazer 30 mais 30 mais 30, que vai dar um bom trabalho pra você. Ou, simplesmente, 30 vezes 3. Ou resolver o cálculo mentalmente. Vocês entenderam? Existem várias formas de resolver uma multiplicação. Mas eu estou explicando a mais fácil delas. Você pode resolver esse problema através do cálculo mental. Ou montar a conta e resolver o problema. A resposta desse problema é 90 metros. Mentalmente, você já consegue resolver. Sem precisar fazer a conta. Com isso, você vai estar treinando o seu cérebro para resolver esse tipo de problema sem muita dificuldade. A ordem dos fatores não altera o produto. Quando nós falamos de multiplicação, sempre o resultado de uma multiplicação a gente vai chamar de produto. Por exemplo, 20 vezes 4 vai dar 80. Ou 4 vezes 20 vai dar 80. A ordem dos fatores não altera o produto. Se eu multiplicar o 20 vezes 4, vai dar o mesmo resultado se eu fizesse o 4 vezes 20. 80. Nesse caso, os fatores são 20 e 4. E 80, como é o resultado da multiplicação, nós chamamos ele de produto. Por isso que eu falo, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso multiplicar inversamente que eu vou chegar no mesmo resultado que é o produto. Dicas para cálculo mental. Olha só, para nós resolvermos um problema através do cálculo mental, uma boa dica é memorizar a tabuada. É muito difícil memorizar a tabuada, sim ou não? Mas eu vou dar algumas dicas aqui que podem ajudar vocês a começar a memorizar a tabuada. Porque memorizando a tabuada, vocês vão conseguir resolver muitos problemas apenas com o cálculo mental. Todo número multiplicado por 0 dá 0. Exemplo, 0 vezes 1, 0. Ou 1 vezes 0, 0. Eu alterei os fatores, mas o resultado continua o mesmo, que é 0. Porque todo número multiplicado por 0 dá 0. Ou outro exemplo, 0 vezes 5, 0. Ou 5 vezes 0, 0 da mesma forma. Uma outra dica é, todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Exemplo, 7 vezes 1, 7. 1 vezes 7, 7. Ou 2 vezes 1, 2. Ou 1 vezes 2, 2. Certo? Todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Com essa segunda dica também, você já vai ter decorado boa parte da tabuada. Terceira e última regra. É aquela que eu já falei anteriormente. A ordem dos fatores não altera o produto. Exemplo, 7 vezes 8, 56. Ou 8 vezes 7, 56. Com essas três dicas, pessoal, vocês vão conseguir começar a trabalhar o cálculo mental através da memorização da tabuada. Se vocês conseguirem memorizar a tabuada inteirinha, imagina só, hein? Muitos problemas vocês vão conseguir já resolver de cabeça. Quando você for no supermercado, quando você for na feira, você vai já saber mais ou menos o valor que você vai gastar só de você olhar. Porque o cálculo mental já está, você já está habituado a fazer o cálculo mental. Certo? Resumindo, pessoal. Regra número 1. Todo número multiplicado por 0 é 0. Regra número 2. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. E regra número 3. A ordem dos fatores não altera o produto. Segundo essas três regrinhas básicas, vocês vão começar a desenvolver o cálculo mental através da memorização da tabuada. O que vai ajudar vocês, não só na vida escolar de vocês, mas ao longo da vida de vocês. Ok? Espero que tenham gostado. E que essas dicas possam ajudar vocês a desenvolver as atividades. Como eu expliquei, esses problemas aqui não são iguais aos que estão no lição de casa. Mas eles são praticamente semelhantes aos que estão lá. Se você absorveu essas dicas que eu coloquei aqui, com certeza você vai conseguir resolver os problemas que estão lá na parte de lição de casa. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que muito em breve possamos estar todos juntos retomando as nossas atividades escolares. Todos bem com saúde. Mas por enquanto, pessoal, evitem sair de casa. Sempre que sair de casa, use máscara. Use bastante álcool em gel quando estiver fora de casa. Dentro de casa, lave sempre as mãos. E evite contato com pessoas que estão doentes, que estão com o coronavírus. Fazendo isso, você vai preservar a sua saúde e a saúde daqueles que estão ao seu redor. Muito obrigada. Tchau. 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 Tchau.